Item 4, processo 48.500, 313, 2012, dígito 3. Resultado da audiência pública número 99 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais à proposta da metodologia de definição da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável a unidades consumidoras conectadas diretamente a barramento secundário ou terciário classificado como DITS de subestação da rede básica. Diretor relator, doutor Antra Pectone. A reunião pública ordinária de dezembro de 2011, dia 20, nessa reunião, a diretoria da ANEL deu provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela RIMA contra o despacho 766 de 2011 para deferir o pleito de reclassificação do acesso de sua unidade consumidora à rede básica por meio de contrato de uso do sistema de transmissão, contemplando o estabelecimento de tarifa de uso do sistema de transmissão e os custos associados de transformação. A diretoria colegiada também determinou que a superintendência de regulação do serviço de distribuição, de regulação do serviço de transmissão e de regulação econômica, a SRE, que foi sucedida depois pela SGT, apresentassem estudo para aprimorar o cálculo das tarifas para os consumidores conectados em subestação de rede básica, em barramentos com tensão inferior a 230, de forma a aproximá-la de seus custos. Esse estudo deveria abranger, inclusive, a análise da consistência de manter ou não o princípio da separação dos segmentos de transmissão e distribuição a partir do nível de tensão. Ademais, a diretoria decidiu que, até que as três áreas acima aprimorem o cálculo da tarifa fio para os consumidores ligados em transmissoras, apenas os casos semelhantes ao da RIMA, isto é, consumidores conectados em subestação de rede básica, em barramento de 138 KV, tenham seus pedidos quando for o caso analisados. E os demais casos devem esperar a regulamentação da matéria. Assim, o despacho 4909, de 2011, deu publicidade à decisão da diretoria sobre a anuidade da consumidora RIMA. E a SRT, por sua vez, editou o despacho 515, de fevereiro de 2012, mediante a qual homologou a tarifa de uso do sistema de transmissão aplicáveis ao faturamento dos contratos celebrados pela RIMA. Na reunião administrativa ordinária, de 21 de dezembro de 2011, a diretoria aprovou unanimemente o plano de metas estratégicas, no qual incluiu, entre outros desafios estratégicos, do quesito coerência regulatória, o de realizar análise de impacto regulatório de temas pilotos definidos pela superintendência da agência. A coordenação dessa atividade foi atribuída à regulação da distribuição. E, na sequência, foi criado o grupo de trabalho, com participação das superintendências SRE, SRD e SRT, para realizar o AIR sobre a forma de contratação do uso e conexão e correspondentes tarifas aplicáveis a unidades consumidoras conectadas em instalações de propriedade transmissora não pertencentes à rede básica. Como resultado, as superintendências emitiram o relatório de AIR, apresentando o resultado, o qual se fundamentou nos seguintes aspectos. Primeiro que o problema relacionado à solicitação do pedido de reconsideração da unidade consumidora RIMA contra o despacho 766 de 2011, os objetivos do AIR, os seguintes cenários regulatórios para solucionar o problema, cenário 1, análise da regulamentação atual, cenário 2, alteração no âmbito do acesso, cenário 3, alteração da tarifa, e análise do impacto dos cenários e as alternativas para resolver o problema. Em reunião realizada em 20 de junho de 2012, os resultados da AIR foram apresentados à diretoria da ANEL e, na oportunidade, as superintendências entenderam que a melhor forma de endereçar o problema seria por meio de solução abrangente estruturada buscando aprimorar a estrutura tarifária no ambiente de distribuição para o segmento consumo, conforme recomendação preferencial do estudo de AIR. A diretoria determinou, então, que as superintendências elaborassem, para submeter à audiência pública, a metodologia para definir turde das unidades consumidoras conectadas em DITS, diretamente em substrações pertencentes à rede básica, nos termos do cenário 3 do AIR. E, por considerar que essa ainda não era a solução mais adequada para o problema, a diretoria ordenou que as superintendências continuassem estudando solução mais abrangente da questão no médio e longo prazo. E, para avaliar os impactos da proposição, o ofício circular 37 de agosto de 2012 solicitou às concessionárias e às permissionárias de distribuição informações sobre unidades consumidoras conectadas diretamente a barramento secundário, terciário e cascado com o DITS da substração da rede básica. As distribuidoras informaram oito unidades consumidoras com essas características e estão todas listadas no quadro 1. E, na reunião pública de 13 de novembro de 2012, a diretoria instaurou a audiência pública, então, a de número 99, na modalidade de intercâmbio documental, para colher subsídios e informações adicionais à proposta de metodologia de definição de turismo aplicável à unidade consumidora conectada diretamente a barramento secundário ou terciário, classificado como DITS de substração de rede básica. E, com base na metodologia apresentada na audiência pública, atendendo à orientação da diretoria e colegiada, consoante o voto condutor do despacho 49-09, os pedidos das unidades consumidoras votaram Antimetal Zinco, Unidades Três Marias e Simpor, Cimentos do Brasil, respectivamente consumidores da CEMIG e da Coelba, considerados semelhantes ao caso RIMA, receberam tarifas específicas e celebraram os contratos de conexão às instalações de transmissão. A decisão para esses casos foi provisória e preliminar, condicionada a sua adequação aos resultados da audiência pública. E, pela nota 246, de dezembro de 2013, a superintendência analisava as contribuições apresentadas na audiência pública 99 e encaminharam as conclusões para análise da diretoria e colegiada. Assim, a SGT, por intermédio do memorando 197, de 24 de maio de 2016, informou que, com exceção da votante Antimetal Zinco, Unidades Três Marias e da Simpor, as demais unidades consumidoras registradas no quadro 1, nunca requereram uma situação específica, aplicação de tarifa específica análoga às outras duas, na qual tinha a faculdade a sim fazer. E a superintendência informou ainda que, pelo fato de a audiência pública 99-2012 está aberta há mais de três anos, que a tarifa para os dois consumidores está sendo praticada nesse período, que os consumidores terem adequados os contratos de conexão às instalações de transmissão e distribuição, não haveria óbvio a manutenção do cálculo e a publicação das tarifas específicas para esses dois consumidores, excepcionalmente ao relatório. Procuradoria. Aqui é o caso de uma audiência pública que buscava definir uma metodologia para definir a definição de TUSD, aplicável àquelas unidades consumidoras que estão conectadas ali na zona de fronteira entre a rede básica e o sistema de distribuição. Aparentemente, pelo que se colhe do relatório, não haverá a emissão de uma resolução normativa, tendo em vista as ponderações que foram feitas pela área técnica. Assim sendo, a Procuradoria entende que deve opinar pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. A tarifa aplicável às unidades consumidoras conectadas diretamente ao barramento secundário ou terciário classificado como DIT de substação de rede básica era feita até a edição do despacho 4909-2011, conforme os critérios da resolução 67-2004. E, segundo essa norma, a tarifa de uso aplicável ao acessante, então, consumidor gerador, depende do sistema por ele acessado, da rede básica ou âmbito de distribuição, e não do proprietário da instalação a qual se conecta. E, adicionalmente, em razão das diferentes premissas metodológicas adotadas na composição da TUSTE e da TUSJ, o critério de separação regulatória entre a rede básica e o âmbito da distribuição enseja a aplicação de tarifas de uso calculadas por metodologias distintas em cada um dos ambientes. Então, tal situação provoca questionamentos diversos quanto à convergência tarifária entre os dois ambientes, que se potencializam em barras próximas à fronteira, somando-se ainda aos questionamentos acessantes em DIT que pagam TUSJ, mesmo com as conexões realizadas em ativos de propriedade de transmissoras. A não-convergência ocorre em razão das diferenças metodológicas de cálculo da receita associada a instalações de dois ambientes, nível e das de cálculo das tarifas, a estrutura. As tarifas de transmissão são apuradas pela metodologia nodal, com definição de um preço por barra do sistema. Já as tarifas de distribuição são apuradas por nível de tensão e consideram a composição da cadeia de custo para atendimento a todo o mercado do nível de tensão. Apesar dessas diferenças, as metodologias de cálculo tarifário consideram parâmetros regulatórios e se fundamentam na teoria do custo marginal para transmissão, custo por barra, e para distribuição, custo por nível de tensão. Para garantir a recuperação da receita definida para as instalações, contudo, é necessário ajustar os custos médios do sistema, aditivo para a transmissão e multiplicativo para a distribuição. Assim, em ambos os ambientes, a tarifa é exclusivamente composta pelos custos dos ativos diretamente utilizados na conexão do acessante. A metodologia locacional, entretanto, reduz as discussões sobre o tema por apresentar preço por barra, dentre as outras características, tais como o fato de, na distribuição, os consumidores pagarem perdas não técnicas e na transmissão não existia esse componente tarifário. A proposta submetida à audiência pública 99 previa a alteração da tarifa dos consumidores conectados diretamente ao barramento secundário ou terceiro classificado como o DIT de substração de rede básica pelo fato de a conexão ocorrer em instalação de propriedade da transmissora, no limite da fronteira entre os dois ambientes. O estudo de AIR, desenvolvido, então, pelas superintendências, concluiu que a alteração do ambiente de contratação, modificado os contratos CURD e CURST, não seria a melhor solução para o caso. O estudo apontou que a solução preferencial para o assunto seria realizar estudo mais estruturado e abrangente de médio prazo, aprimorando a estrutura tarifária. Então, a solução passa pelo aprimoramento da estrutura tarifária na distribuição. E uma das formas de se alcançar isso ocorre pela utilização da metodologia locacional de cálculo tarifário. E, segundo a SRD, a aplicação dessa metodologia na distribuição não foi suficientemente estudada para os consumidores. Assim, a resolução 349 de 2009, que trata da aplicação dessa metodologia no cálculo das tarifas de geradores, por sua vez, já passou por duas alterações e recebeu diversos recursos. A SRD esclareceu que propostas apresentadas na audiência pública 99, a qual trata o problema em curto prazo, consistia na alteração da tarifa somente das unidades consumidoras conectadas diretamente ao barramento secundário ou terciário classificado como DIT. E os consumidores abrangidos pela proposta seriam os que se conectariam ao barramento secundário ou terciário de substituição de fronteira de rede básica por meio de instalações, linhas e-bay de conexão de sua propriedade, se conectariam por meio de-bay de propriedade transmissora, utilizado de forma exclusiva, ou seja, trata-se de consumidores que não utilizariam diretamente qualquer ativo da distribuidora, exceto em situações de manobra e ou transferência, ou somente o sistema de medição. E para tais consumidores, buscando a convergência tarifária entre os ambientes de transmissão e distribuição, considerou-se a apuração de tarifa específica para barra de conexão e encargo referente aos ativos de conexão. E a composição dos custos consistiria no seguinte ponto. Primeiro, turja específica e nominal do ponto de conexão da unidade consumidora. Segundo, encargo de conexão contemplando os ativos de transmissão, utilizando conexão e vinculado aos contratos de conexão e instalação de transmissão. E o sistema de medição vinculado ao contrato de conexão e instalação de distribuição. E a definição da turja específica com o princípio de ressarcir os custos ajusante do ponto de conexão, considerando a origem do fluxo de potência da rede básica. A tarifa seria, então, composta pelos custos da TURST, componente da rede básica e fronteira, dos postos tarifários ponto e fora ponta e perdas não técnicas e encargos setoriais. Tratava-se, portanto, de alteração da forma de calcular a TURST-FIU-A, que é apurada por subgrupo tarifário com base nos valores de todas as conexões com a rede básica. As demais parcelas da TURST-FIU-A, que é conexão e CURG, não seriam consideradas. Também não seriam apuradas a TURST-FIU-B e as perdas técnicas da distribuição, por não existir uso de ativo de propriedade da distribuidora. E o custo do medidor seria, então, considerado mediante o encargo de conexão. Sobre a análise das contribuições, então, da audiência pública 99, nós temos que, nesse ambiente de audiência pública, recebemos 12 contribuições, da Bozel Mineração, Coteminas, e das distribuidoras amplas, CEMIG, COPEL, e também da ABRAD. E a tabela 2 apresenta, então, o resumo do resultado. Tivemos uma contribuição aceita, uma parcialmente aceita, e 10 não aceita. E as análises das contribuições constam da nota técnica 246 de 2013 da SRD. As contribuições abordaram, basicamente, duas orientações. Primeiro, a de consumidores solicitando o enquadramento para serem contemplados pela tarifa nominal. E a segunda, distribuidoras apresentando argumentos pela não aprovação e pela inviabilidade da proposta e mesmo pela execução de alguns consumidores da... e mesmo pela exclusão de alguns consumidores da lista previamente identificadas pela ANEL, que consta da tabela 1. E ao analisar o primeiro grupo de contribuição recebida, as superintendências verificaram que diversos consumidores, se encontravam em situações bastante parecidas com que se basearam a proposta apresentada na audiência pública. As superintendências ponderaram que a aprovação da metodologia implicaria tarifa bastante diferenciada para consumidores com características similares, que provocariam impactos semelhantes na expansão do sistema. Acrescentaram que as contribuições das distribuidoras abordaram aspectos que não haviam sido analisados, quando a elaboração da metodologia que ressaltaram algumas inconsistências na proposta. E, como exemplo, as superintendências citaram a propriedade das redes particulares, cuja regularidade deveria ser comprovada por ato autorizativo específico. Alguns consumidores previamente enquadrados, inclusive aqueles que já tiveram a tarifa alterada provisoriamente, não dispunham de tal documento, portanto, não fariam jus ao recebimento da tarifa específica. E, segundo esse universo de superintendências, apesar de a maioria das contribuições não terem sido aceitas da forma submetida pelos consumidores e pelas distribuidoras, os argumentos apresentados evidenciaram que a metodologia de discussão não representava a melhor alternativa para tratar o problema da convergência tarifária entre os ambientes de transmissão e distribuição. Dentro dos inconvenientes da proposta colocada em audiência pública, as superintendências relacionaram alguns itens, do qual passo a ler. Primeiro, que o fluxo de energia que supria determinada unidade consumidora poderia percorrer ativos de determinada distribuidora, mesmo que esse consumidor não estivesse diretamente conectado nesse ativo. Segundo, que a falta de convergência das tarifas de uso na fronteira entre os sistemas de distribuição e transmissão não foi eliminada. E, assim, existem diversas considerações quanto à solução discutida na audiência pública que devem ser avaliadas e consideradas na definição de uma solução estruturante para o caso. Percebe-se que, nas discussões com os agentes, consumidores, geradores e distribuidoras, o anseio de que a tarifa deva refletir adequadamente os custos de cada usuário, o que direciona a uma tarifa nominal, inclusive com critérios locacionais. Essa tarifa, contudo, deve estar disponível para todos os usuários que acessam o sistema de alta tensão e ainda considerar adequadamente os custos do sistema. Ressalta-se que os aprimoramentos recentes do terceiro e do quarto ciclo de revisões tarifárias das distribuidoras aproximaram as tarifas dos custos específicos de cada concessão, diferentemente da média Brasil adotada até o segundo ciclo. Isso é um ponto importante na evolução do caso. E o reflexo disso, de forma geral, a queda nas tarifas para os níveis de tensão mais altos, que era o A2 e o A3, em alguns casos a queda foi tão elevada que inibiu movimentos migratórios de consumidores que desejavam alterar o ponto de conexão da distribuidora para a rede básica como prevê o decreto 5597. E ao se adequar aos custos efetivos do sistema de alta tensão de cada distribuidora ocorre a aproximação tarifária. Persistem, contudo, as diferenças metodológicas entre os dois ambientes de transmissão e de distribuição. Entende-se que, diante das considerações apresentadas pelas superintendências no estudo de análise de impacto regulatório mediante a nota técnica 246, bem como das contribuições recebidas na audiência pública 99, o problema da convergência tarifária na fronteira entre os ambientes de transmissão e distribuição deve ser estudado de forma mais abrangente e estruturada, buscando, no médio prazo, aprimorar a estrutura tarifária do ambiente de distribuição para o segmento consumo, conforme recomenda o estudo de AIR. E destaca-se que essa proposta de encerramento da audiência pública 99 não enseja nenhuma alteração imediata nos normativos vigentes. em relação às unidades consumidoras Votorantim, Zinco, Unidade 3 Maria e Sipor, que tiveram as tarifas alteradas provisoriamente, acompanha-se, então, o entendimento da SGT, posto no memorando 197, que, assim, pontua, que a audiência pública 99 está aberta há mais de três anos, que a tarifa para os dois consumidores está sendo praticada nesse período, e que os consumidores terem adequado os contratos de conexão às instalações de transmissão e distribuição, e que o cálculo e a publicação das tarifas específicas para esses dois consumidores devem ser mantidas excepcionalmente. Então, acompanha-se esse entendimento da SGT. Destaca-se que tratamentos específicos foram adotados em outras situações pela diretoria, como é o caso da RIMA, que é o despacho 4909-2011, e da ALCOA, que é o despacho que é a autorização 501-2006. Ressalva-se que o tratamento conferido a Votorantins em comunidade de Três Marias está condicionado ao fato de a linha de conexão de uso exclusivo não ser de propriedade da CEMIG. Essa discussão ainda é travada na Justiça até hoje. Então, na reunião ordinária que realizamos no dia 10 de novembro de 2015, a diretoria decidiu suspender a obrigação da CEMIG incorporar a rede particular de 138KV Três Marias Votorantins, prevista no artigo terceiro da resolução 229, até o trânsito em julgado da ação de uso capião de servidão aparente do terreno de propriedade da Codevasp, CEMIG, que está ajuizada pela Votorantim. Determinar a CEMIG que, na hipótese de decisão judicial desfavorável à Votorantim, incorpore a rede particular em 180 dias. E determinar a Votorantim encaminhar a ANEL e a CEMIG distribuição à decisão judicial em até 10 dias contados do trânsito em julgado da ação. Assim, em caso de decisão desfavorável à Votorantim, a rede particular será incorporada pela CEMIG e, dessa forma, a tarifa da Votorantim, Unidade 3 Maria, deverá ser calculada conforme disciplina o módulo 7 do PROREP, que estará conectada na CEMIG-D. E, no processo tarifado da CEMIG-D, seguinte a essa incorporação, a turde da Unidade Consumidora Votorantim, de Zinho, Unidade 3 Maria, deverá ter o mesmo valor da turde homologada para o subgrupo A2 da CEMIG-Distribuição. Assim, senhores diretores, após essa análise, com apoio na fundamentação e no disposto no processo 48.500.000313, dígito 2012, barra 2012, dígito 03, voto por encerrar a audiência pública 92, manter a metodologia de definição da turde aplicável às unidades consumidoras conectadas direta, também de subestação de rede básica e instalação de propriedade de transmissora cascada, como o DIT, para as unidades Votorantim, Zinco e Simpor, e condicionar o tratamento com ferida Votorantim ao fato de a linha de conexão de uso exclusivo não ser de propriedade da CEMIG. Caso a linha seja incorporada pela CEMIG, então volta a ser praticada a tarifa do A2 definido no processo tarifário da CEMIG. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho, em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por encerrar a audiência pública 99-2012, instituída para acolher subsídios à proposta de metodologia de definição da tarifa de uso do sistema de distribuição, aplicável à unidade consumidoras conectadas diretamente ao barramento secundário ou terciário, classificado como DIT de subestação da rede básica, manter a metodologia de definição da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável à unidade consumidora conectada diretamente em subestação da rede básica e instalações de propriedade transmissora, classificado como DIT, para a unidade consumidoras. Votorantim, Metais Inco, unidade 3 Maria e Simpor, Cimento do Brasil. E também por condicionar o tratamento conferido da Votorantim, Metais Inco, unidade 3 Maria ao fato de a linha de conexão de uso exclusivo não ser de propriedade da CEMIG distribuição. Caso a linha seja incorporada pela CEMIG distribuição, a tarifa da Votorantim, Metais Inco, unidade 3 Maria deverá ser calculada como disciplinada no módulo 7 do PRO-RETE, tendo o mesmo valor da TUS de ideia homologada para subgrupo A2 da CEMIG distribuição, a partir do processo tarifário da CEMIG distribuição seguinte ao da incorporação. Próximo. A CEMIG A CEMIG